Depois de ver este vídeo, vejo vídeo polêmicas, bruxaria e recarnação de Valéria Luquianova, link na descrição. Olá meninos e meninas, vídeos novos duas vezes na semana, quarta e domingo. Vocês não sabem muito da minha vida, eu nunca contei para vocês aqui muita coisa da minha vida, só de um vídeo de satanismo que eu vou deixar aqui embaixo linkado para que vocês possam ver a minha experiência com bruxas. Mas hoje eu vou contar mais uma coisa que aconteceu antes de eu conhecer meu marido. Claro que quando eu chegar aos 50 mil inscritos, eu vou contar para vocês um pouco como eu vim parar na Suíça e mostrando também um pouco da Suíça. Então gente, compartilha este vídeo e veja o vídeo até o fim. Eu estava na cama e de repente eu estava de olhos abertos e eu não conseguia mexer nem as mãos e nem os pés, mas eu estava de olhos abertos. Então, quando eu olhei, eu estava olhando direto para a parede da casa onde eu morava com meu pai e eu vi algo, um negro, um buraco negro se abrindo. E eu fiquei com tanto medo daquilo. Aquilo me deixou apavorada quando eu vi aquela coisa crescendo ali na parede. Então eu fechei os olhos para que eu não visse aquela coisa crescendo. Mas mesmo eu de olhos fechados, eu via. Eu abria os olhos e eu via, eu fechava os olhos e eu via. Não tinha como eu não ver aquilo crescendo. E aquela bola foi crescendo negra, foi crescendo e eu fui ficando apavorada. Aí eu comecei a sentir como se eu estivesse morrendo. Eu estava sendo sufocada, sendo esmagada. E eu vi uma mão com as unhas bem grandes, negras, negras não, toda peluda assim. Só vi a mão agarrando meu pescoço e apertando com uma corrente. E aí, eu naquele desespero, naquele sufoco, eu pedi socorro ao meu pai. Eu comecei a gritar, pedindo socorro. Mas eu percebi que minha voz não estava saindo. Era só no pensamento. Eu estava pensando que eu estava gritando ao meu pai de verdade, mas não. Era só no meu pensamento. Eu estava pedindo que meu pai me acordasse, me balançasse. E aí eu comecei a fazer força com a minha cabeça. Eu comecei a arrastar a minha cabeça. E aí, quando eu senti que eu estava escurecendo, que eu estava morrendo. E eu vendo aquele buraco negro, muito negro, se abrindo na parede. Se abrindo mesmo na parede, ouvindo alguma coisa dentro daquele buraco. E eu falei assim, meu Deus, se eu tiver... Me perdoa, perdoa tudo que eu fiz de mal. Se eu fiz alguma coisa de mal, me perdoa. Quando eu falei, Senhor me perdoa, aquela mão saiu e a corrente se quebrou. Então, quando eu fui ver, eu dei um grito. Quando eu fui ver, minha cabeça estava pinturada na cama. Minha cabeça, eu fiz tanta força com a minha cabeça, que minha cabeça, quando eu abri os olhos... Eu já estava de olhos abertos. Mas quando eu abri os olhos, eu estava com a cabeça pinturada para fora da cama. Eu lutei. O que os especialistas disseram sobre a paralisia do sono? A paralisia do sono é um transtorno que ocorre logo após acordar ou no momento em que você está tentando adormecer e que se impede o corpo de se mexer, mesmo quando a mente está acordada. Assim, a pessoa acorda, mas não consegue se movimentar, causando angústia, medo e terror. Isso acontece porque, durante o sono, o cérebro relaxa todos os músculos do corpo e mantém-nos imóveis para que se possa conservar energia e evitar movimentos bruscos durante os sonhos. No entanto, quando acontece um problema de comunicação entre o cérebro e o corpo durante o sono, o cérebro pode demorar para devolver o movimento ao corpo, originando o episódio de paralisia do sono. Se o especialista disse isso da paralisia do sono, mas para mim não foi paralisia do sono, porque eu estava de olhos abertos, não era pesadelo, quer dizer, era um pesadelo, mas eu estava de olhos abertos, eu via tudo em redor, assim que estava do meu lado, eu via minha cama, eu via minha irmã deitada na cama, eu via a luz da cozinha acesa, tudo. E eu vi, e eu também fiz a força, eu senti que quando eu fiz aquela força, eu também estava de olhos abertos. Se minha cabeça estava pendurada, é porque eu estava lutando. Mas o especialista disse isso da paralisia do sono. E eu acredito que não, eu acredito que é o inimigo que faz isso. As pessoas não acreditam no quê? Nos evangélicos. Muita gente fala dos evangélicos, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Eu acredito no meu Deus, eu creio no meu Deus, mas eu respeito todas as religiões. Por isso que eu não debato com ninguém sobre Bíblia e sobre macumbeiro, feiticeiro, bruxaria, não. Eu não debato com ninguém sobre isso. Alguém nos comentários já teve essa paralisia do sono? Já teve essa sensação de que algo estava te amarrando na cama? Conte para mim e até o próximo vídeo.